A CIDADE NO BRASIL 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 Versagrum, ovvero rito primaverile dei sanniti, che consagrando al dio Marte i nati in quella primavera, dovevano questi, al seguito di un animale guida, abbandonare le proprie terre e fondare nuovi villaggi. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Certamente tanti particolari della manifestazione dovranno essersi ancora a punto, ma è indubbio che la manifestazione risveglia in tutti una vitalità, voglia di essere protagonisti, anche oggi, come defugli per i nostri antenati gloriosi saniti. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Non saranno solo vaghe parole, bensì fondamenta di vita, di vivere civile, che ieri come oggi possono dare un contributo essenziale al vivere civile di tutta una nazione. E può, proprio da qui, partire quella rinascita di cui oggi più che mai l'Italia ha bisogno, uno scatto d'orgoglio che ci può portare ad essere, come in passato, da guida, faro per tutti i popoli. A CIDADE NO BRASIL 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 Em um país, um percurso da rabia mista e sem o problema. Lembrar esses conceitos pode ser um prono positivo. Os soldados se esaltaram na luta, no saber que a liberdade não é regalada. Ela se conquista e mantiene como viver na luta e paz. Que se serve, ela se difende até a morte. Lezão dunque de vida para toda uma cidade que, em ciò chiede e em ciò volerá. Aqui foi a revocação do Sirapoliano, em uma serada de agosto, devido a viver mais com sabedoria. Esperando agora ao março de poder fazer o que é que é a vida, Aдreia do Paso, estou ao março de poder. Transcrição e Legendas Pedro Negri